Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo voltado para o mundo animal. Já fiz duas artes nesse tema e já fiz seis artes voltadas para o mundo de shows. Então, se você gostar, não se esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para sempre chegar a notificação aí. Tudo bem? Valeu, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto, finalizei. Você consegue ver que é uma peça muito simples, muito fácil de fazer, com elementos práticos. Você consegue fazer uma arte surpreendente que pode impactar muito mais as suas vendas e a sua divulgação. Então, se você gostou, não se esquece de se inscrever, comentar aqui embaixo e ativar o sininho para chegar sempre a notificação. Beleza? Forte abraço. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.